E aí quem fala é o vídeo do Gamer já trazendo mais um vídeo aqui para vocês de Magic Simulator Eu já desbloqueei lá, que é a área de Gugumelos, eu desbloqueei vários poderes, o poder deles, 155, 120 e 90 Tá galera, então bora lá, tá, vou fazer muita coisa aqui, tem um cara aqui, meu Deus, estou atacando meteoro Galera, já vou escrevendo no canal, já vou escrevendo, deixando o like, vencer um ovo Então, vamos lá, estou chegando, meu Deus, galera, meu Deus O que está acontecendo aqui? Está olhando para mim, por quê? Não está para você, eita neném Galera, esses dois são muito fortes, ó, três em zona aqui, ó, 15 e quatro bolas Muito assim, ó E aí, estou errada Olha, três em zona, deu, trazendo de dano Vou trazendo uma roda de 300 de dano Galera, esse três em zona, serve para contar muito bem por perto, tipo aqui, ó, dois Toma Três, na verdade, um, eu estou apanhando aqui Toma Pega o pé de gol Pega o pé de gol Tá Toma 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 Você não vai fugir 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 Vai Toma Toma O até gol Ai 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 Hummm Bíblia Aí o até gol Vai morreu Alguém 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 do céu, né Alguém do céu Alguém do céu Não vai fugir Galera, estou aumentando 50 mil Alguém do céu Já vi alguma pessoa Gente, aqui, ó Tá Não parece tanto, né Eles são tornados Do meu lado Tão Toma Toma Meu Eu 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 o poder é o 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